E aí galera, tudo susto, tudo beleza? Pânico na área aqui, venho agora trazer novidades pra vocês hoje, tá? Às 21h30 vai rolar um evento Alterac Valley. Como que funciona esse evento aí, Pânico? Vai ter que entrar na Alterac Valley, joinar específico na Randon, tá? Entrou específico, caiu na Alterac Valley e já tá valendo. O que acontece quando eu dar o start na Alterac Valley? Quando eu começar a BG? Durante a batalha eu vou distribuir 30 skins da Shadow Morn. É skin visual, tá? Não é a arma, não é nada, então não fiquem emocionados aí à toa aí, ó. Cuidado com o coração. Então galera, quem é que tem chance de ganhar? Aquele que participa. Ah, mas Pânico é certo que vai ganhar? Não, não é certo. A skin é sorte. Eu vou entrar dentro da BG, né? da Alterac Valley. Vou olhar os jogadores lá, batalhando e olhei, pum, ganhou, olhei, pum, ganhou, olhei, pum. É assim que eu escolho, galera. Eu acho o jogador na minha frente e eu entrego a skin pra ele. Então, hoje, às 21h30, não esquece, aviso o pessoal, aviso os amigos que tem evento no Heroes of O. E lembrando vocês que os eventos são postados no fórum, existe regras, a galera pode ver qual é a skin que vai ganhar, tudo é avisado no fórum. Então, a galera tem que ficar mais atento ao fórum. Se não quer entrar no fórum, na página inicial do site vai estar lá o evento lá postado, ou vai ter um post, uma imagem, ou vai ter um vídeo como hoje vai ter vídeo. Então, galera, fique esperta. Grande abraço. Espero vocês da Alterac Valley hoje às 21h30. Falou!